Vai, fala de novo É, pô, tu falou pra ele aqui Grupo Pagode pra Curtir Atendendo um pedido da nossa amiga do Youtube Amantes do Soeto Diretamente aqui do estúdio Bola Basno Itaim Paulista Convido a você a participar do nosso Pagode Todas as sextas Em diante, até o domingo Trabalhando na noite com você Grupo Pagode pra Curtir Luz no meu viver Só faz bem pra mim Nada é tão ruim A vida tem sabor O suave doçor De alegria Somos dois amantes Num voo de paz Humanos no caderno antes Em tom celestiais Pra flor Deu pra mim Se o meu querer Vem do meu coração E o brilho da luz Vai botar no olhar a paixão Um toque com dois Ao mais puro Um atente segredo Todo corpo é luz Eu me trago aos nossos desejos Pra viver um grande amor Amor É um doce beijo Se eu pudesse ao mundo inteiro Perdoar Eu te amo Eu te amo Se o fogo não passa Sempre esperei por você Te quero mais Muito mais Do que satisfaz Minha paixão Meu prazer É de um facho de luz Luz do meu viver Pra viver um grande amor É um doce beijo Se eu pudesse ao mundo inteiro Recuar Que eu te amo E se o fogo não passa Sempre esperei por você Te quero mais Muito mais Do que satisfaz Minha paixão Meu prazer É de um facho de luz Luz do meu viver Somos dois amantes Um voo de paz Por mares no cadante Em tons celestiais Deu pra mim É Se o meu querer Vem do meu coração Se o brilho da luz Faz botar um olhar A paixão Um toque com luz Ao mais puro Atente e segredo Todo corpo reluz Eu me trago Os nossos desejos Pra viver um grande amor A morrer um doce beijo Se eu pudesse ao mundo inteiro Recuar Eu te amo E se o fogo não passa Sempre esperei por você Te quero mais Muito mais Do que satisfaz Minha paixão Meu prazer É de um facho de luz Luz do meu viver Pra viver um grande amor A morrer um doce beijo Se eu pudesse ao mundo inteiro Recuar Recuar Que eu te amo E se o fogo não passa Sempre esperei por você Te quero mais Muito mais Do que satisfaz Minha paixão Meu prazer É de um facho de luz Luz do meu viver Valeu Angolano Um facho de luz O que você vai ser Que eu te amo Que eu te amo Obrigado.